Música Gente, eu sou a Camila, candidata à presidência do DCE pela Chapa 3, Movimento DCE, sou do curso de História e a gente está aqui para lutar pelos direitos dos acadêmicos, pela representatividade maior de todos. Nossa luta começou faz tempo já, impugnando o primeiro processo eleitoral, que não foi legítimo, que privava os acadêmicos do direito de se colocar como chapa e de votar. A gente tem como proposta o bem-estar dos acadêmicos. A gente pensa em políticas que tratem de demandas como debates interdisciplinares, confrontamento de ideias, transparência fiscal do DCE, um novo processo eleitoral, um novo regimento eleitoral que dê direito a todos a uma eleição legítima, colocar redes pelo campus para a galera poder curtir no intervalo entre as aulas, descansar, empréstimo de bikes para quem circula de um campus para o outro, o transporte entre campos. E a gente está aqui, gente, para representar a todos. A gente quer o direito do DCE, todo mundo junto no DCE. Semana que vem, quarta e quinta, volta na gente, Chapa 3. Valeu!